Seis horas e vinte e oito minutos e estamos de volta ao vivo no Seis Horas Notícias na sua TV em tempo aqui na capital e em todo o interior do Amazonas e eu tô esperando tua foto hein, não esquece não, manda pra gente, pessoal tá mandando de vários bairros aí de Manaus, também de vários municípios interior do Amazonas, tá aí o nosso WhatsApp na tela 993276649. Agora a gente vai ao vivo falar com a May Chapiama, vamos ver se restabeleceu aí o sinal da May, agora sim, muito bom dia May. Pois é Mariana, muito bom dia novamente, bom dia a todos que estão acompanhando o programa Seis Horas Notícias, olha os policiais civis estão chegando aos poucos aqui em frente à sede da Delegacia Geral no bairro Dom Pedro na zona centro-oeste de Manaus, porque daqui a pouquinho às oito horas eles vão realizar um ato, eles vão sair em carreata daqui da Delegacia até a frente da sede do governo, onde lá eles vão se encontrar com outras categorias, outros servidores públicos. Tudo isso em forma de uma manifestação devido a essas decisões do governo, onde o governo congelou o plano carreira desses policiais, acabou com o escalonamento, a data base e as promoções. Quem vai dar mais detalhes sobre essa carreata que vai acontecer é o presidente do Simpol, o Jaime Lopes. Jaime, uma forma de protesto, né? Vocês entraram em greve a partir de meia-noite, só vão trabalhar em regime de flagrante, é isso mesmo? De fato, o funcionalismo público no estado do Amazonas vive um momento extremamente sombrio, extremamente delicado e exatamente por esse motivo e pela exposição por parte da nossa categoria, os policiais civis em relação à sua indignação face ao congelamento dos nossos direitos, de fato, paralelo à operação cumpra-se a lei que exatamente nós estávamos deixando de suprir a inércia estatal. As atividades dentro da polícia civil, elas estão reduzidas, evidentemente as situações emergenciais que são as flagrantes, elas estão mantidas, mas de fato, em média, 70% do nosso efetivo está parado, há uma manutenção média de 30% como forma de protesto face ao congelamento dos direitos policiais civis, inclusive os instituídos em lei. Jaime, o que seria esse escalonamento? Muitas pessoas devem estar se questionando. Tenta explicar um pouquinho para quem está em casa. Na verdade, o escalonamento representa a maior perda que o policial civil teve em todos esses períodos, porque tem a ver com a reestruturação da nossa carreira, bem como na nossa negociação com o governo, foi aglutinada a data base, que é exatamente a revisão geral anual, as perdas em relação à reposição inflacionária que nós vimos tendo. Então, o escalonamento, nós tínhamos um percentual bem significativo, vamos colocar um percentual hipoteticamente 50%, e daí, como o governo, com esse discurso atual de atingimento do limite potencial, de problemas orçamentais, nós pactuamos que isso fosse escalonado, que isso fosse dividido, que isso fosse parcelado, inclusive foi convencionado, foi positivado em lei. E mesmo isso tendo acontecido, face a perdas históricas, o governo vem e apresenta tal retrocesso da categoria, ao ponto de comprometer essas perdas pretéritas que nós já havíamos tido. Então, só para ficar claro para a sociedade, o escalonamento representa um percentual em relação a perdas históricas que nós vínhamos tendo, e que está sendo pago de forma parcelada. Obrigada, presidente. Esse foi o presidente da Simpão. Nós vamos continuar aqui em frente à Delegacia Geral, porque às 8 horas vai sair encarregado os policiais civis, e vão se encontrar com outros servidores públicos. Todas essas informações a gente traz durante a nossa programação, programa na Mira, programa agora em Jornal em Tempo. Mariana, eu volto com você. Bem, Chapiama, ao vivo lá de frente da Delegacia Geral, no bairro Dom Pedro. Olha, a gente mostrou aqui no 6 Horas Notícias, essa situação do congelamento de salários, né? Houve protestos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Hoje é um dia de manifestações aqui na cidade de Manaus. Quase todas as categorias aí de servidores públicos estaduais devem se encontrar, como a Mê Chapiama falou agora, daqui a pouquinho, em frente à sede do governo, lá na Compensa, bairro da Zona Oeste da capital. A gente vai estar nas ruas, nossos repórteres vão estar aí acompanhando essas manifestações no decorrer desta quarta-feira, e a gente vai informando tudo para você, né? Inclusive, a questão das negociações com o governo, né? Que é o que os servidores públicos esperam que aconteça. A falta de energia elétrica virou caso de polícia em Manacapuru e também lá em Iranduba. Já são cinco dias sem energia, com mais de 100 mil pessoas afetadas. E olha, nessas cidades, a população continua protestando, houve até ameaças de atear fogo aí na sede das prefeituras. A gente sabe aí que tem alguns vândalos também envolvidos no meio da população, né? Nós mostramos ontem aí nos nossos telejornais essa situação, mas a gente teve aí uma resposta, né? A Amazonas Energia promete aí tentar, pelo menos, amenizar o problema até amanhã. A gente vai saber agora como é que está essa situação. Veja na reportagem. Queremos a energia! Queremos a energia! A manifestação na rodovia Manuel Urbano, na AM 070, começou por volta das 9 horas. Moradores do residencial Maria Zeneide foram os primeiros a protestar. Falaram aqui que só vão botar energia pra gente. Quem tiver comércio grande, será que vão buscar recurso pra gente quando tiver gente morta ali dentro? O trânsito ficou prejudicado e os veículos liberados aos poucos. Sueli chora ao falar da situação. Ela mora no residencial há um ano. É enferma e fez uma cirurgia de pedra na vesícula. Por aqui, encontramos eletrônicos desligados e alimentos praticamente estragados. À noite, para ter um pouco de iluminação, é preciso acender velas. A dona Sueli, que está operada há 14 dias e mal pode se locomover, conta com a ajuda de vizinhos. Um deles trouxe uma garrafa de gelo. E aqui não tem, não entra pipa pra dar água, não entra negócio de gelo pra vender nada. Aqui nós estamos desprezados. Sem energia desde sexta-feira, a falta de água foi uma consequência. Ezequiel é representante dos produtores do distrito de Ariaú e veio a Iranduba buscar respostas. Que nós possamos aí, pelo menos, ser ressacidos em alguns prejuízos que são grandes pra nós lá. Neste local, no bairro Morada do Sol, em Iranduba, feirantes tiveram que descartar alimentos estragados pela falta de armazenamento adequado. A gente não está mais com condições de comprar gelo, porque o nosso prejuízo já está alto. Nesta farmácia, os sorvetes estão derretidos, mas o proprietário está mais preocupado é com o armazenamento dos medicamentos. A gente não pode nem se prevenir, né, pegando os materiais mais urgentes pra levar pra uma refrigeração, porque a gente não tem informação de se vem hoje, amanhã. Equipes do Procon Amazonas foram ao município dar suporte às vítimas do apagão. As pessoas que nos procuram e nos comércios, pra que apresentem pra gente qual foi o tamanho da sua perda financeira, os produtos que foram estragados. Esse comerciante puxou a energia do próprio carro para iluminar a loja. Desde domingo que a gente está nessa artimanha aí, tentando amenizar os prejuízos. Já esse morador, que também teve prejuízos, usou a criatividade para ganhar dinheiro, fornecendo carga para celular com o motor da motocicleta. Foi ter que pegar um estabilizador, colocando a moto, para carregar os celulares a quatro reais. Escolas estão fechadas e com aulas suspensas em Iranduba e Manacapuru. O governo do estado informou que está instalando geradores nas unidades do estado para poder retomar as aulas. São 19 mil alunos sem aulas nos dois municípios. As unidades de saúde de maior complexidade também receberam geradores independentes para garantir a oferta dos serviços. Essa vereadora comentou o descaso da prefeitura de Iranduba. As escolas estão paradas, porque a merenda toda praticamente já não serve mais. E as unidades de saúde estão em rodízio. Tem um calendário onde o secretário fez e estão atendendo em rodízio. Na noite desta segunda-feira, os moradores de Iranduba realizaram manifestação em frente à sede da prefeitura. Fizeram uma fogueira e ameaçavam tocar fogo no local. Eles reclamam da inoperância do prefeito Francisco Gomes, o chico doido. São 44 mil habitantes sofrendo com o problema e sem a ajuda do prefeito. Na mesma noite, na altura do quilômetro 75 da Manoel Urbano, bem na entrada da estrada de Novo Ayrão, o protesto dos moradores de Manacapuru acabou em violência e se espalhou pelas ruas do município, que tem 95 mil habitantes. O maior temor é de saques no comércio. Moradores de Iranduba também temem a insegurança. A Secretaria de Segurança Pública informou que vai enviar reforços. A distribuidora informou que cerca de 10 mergulhadores estão atuando no Rio Negro para verificar o dano do cabo subaquático e que estão buscando estratégias para recuperar o sistema. Mas o material do cabo é adquirido fora do país. A empresa afirmou em nota que até o final desta terça-feira estará com 40 megawatts instalados na velha usina termoelétrica da rodovia Manoel Urbano. Até quinta serão 60 megawatts, capacidade suficiente para atender a demanda dos dois municípios. Enquanto isso, os moradores seguem protestando. Por volta das 12h30 de hoje, eles já estavam nas ruas com uma nova manifestação. A verdade foi 12h30 de ontem, né? Essas manifestações aconteceram ontem aí nesses dois municípios onde foi instalado o caos aí por conta dessa falta de energia. A Força-Tarefa, formada pela Defensoria Pública, Procon Amazonas, Comissão de Direito do Consumidor, da Assembleia Legislativa e também pelo Ministério Público, denunciou aí a empresa Amazonas Energia por incompetência administrativa. A recomendação é que o fornecimento seja restabelecido lá em Iranduba e Manacapuru, pelo menos nas próximas 48 horas. E sobre a atuação dessa Força-Tarefa, eu converso agora com o Defensor-Geral do Estado, Rafael Barbosa. Doutor, o senhor esteve em Iranduba ontem. O caos de fato, como eu falei, como nós mostramos aí na reportagem, está instalado nesses dois municípios, né? O que o senhor... A gente conversava aqui antes, o senhor encontrou várias situações bem complicadas também por lá, não é? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos, bom dia aos telespectadores. De fato, a Defensoria faz parte da Força-Tarefa, conta também com o Ministério Público, com a Comissão de Defesa do Consumidor da Ali e o Procon. Então, nós estivemos ontem, passamos praticamente a manhã inteira em Iranduba, não tinha energia na cidade, participamos de dois protestos, presenciamos a população em dois momentos, duas comunidades distintas fazendo bloqueio de ruas, conseguimos conversando com a população desbloquear esses trechos, mas a situação é realmente preocupante, porque nós estamos indo para o quinto dia sem energia, tanto em Manacapuru como em Iranduba. Vocês chegaram a ter algum tipo de conversa com a direção da empresa Amazonas Energia? A gente viu aqui que não tem aula nas escolas, o comércio está fechado, a gente vê a ação de vândalos na cidade, isso virou caso de polícia, não é, doutor? É. O que aconteceu foi que sexta-feira a energia foi realmente suspensa, o fornecimento a partir de sexta-feira não mais passou a acontecer. No domingo, o deputado João Luiz, que é o presidente da comissão da Assembleia, me ligou, ligou reiteradas vezes no domingo, e eu estava longe do celular, quando eu atendi ele me disse, Rafael, estou aqui em Iranduba, a situação está muito perigosa, vamos marcar uma reunião com a Força Tarefa, juntamente com os demais componentes, e começar um plano de ação. Segunda-feira nós marcamos uma reunião na Defensoria, inclusive eu tinha uma viagem para Parintins e perdi o voo por causa dessa reunião. A Força Tarefa se reuniu na Defensoria e depois foi direto para a Amazonas Energia. Então nós tivemos na segunda-feira uma reunião com o presidente da Amazonas Energia. Na terça-feira, nós visitamos a usina de flores, que é a que está sendo desativada para levar esse material para a usina da Manuel Urbano, e acompanhamos essa mudança. E aí foi que nós percebemos que as coisas estavam bem piores do que haviam sido informadas na segunda-feira. Doutor, o que o presidente da Amazonas Energia falou nessa reunião que vocês tiveram aí com a Força Tarefa? Eu também quero saber daqui para frente como que essa Força Tarefa deve agir aí, porque é uma situação emergencial, é um caos, é uma situação calamitosa aí nesses dois municípios para resolver a situação dessas pessoas que estão sem alimento, que estão sem escola, que estão sem água no município. Nós, conversando com o presidente, reclamamos da necessidade de pelo menos a população ter água, porque a água é um bem mais importante do que a própria energia. E sem energia não estava acontecendo o fornecimento também de água. O presidente disse que eles estavam fazendo essa mudança, que já estavam com uma carga significativa de megawatts para disponibilizar a população, e que pelo menos nas áreas onde acontece o bombeamento da água, e no hospital, em escolas, em repartições públicas, que o serviço é contínuo, essa retomada dos serviços iria acontecer. Foi quando nós chegamos lá na terça-feira e verificamos que isso não estava acontecendo. Então, a pergunta que foi feita no sentido de o que a Força Tarefa está fazendo para, de algum modo, evitar que a população tenha mais prejuízos, é acompanhar em loco essas medidas urgentes que estão sendo tomadas pela empresa para recuperar o seu arsenal para poder continuar oferecendo energia elétrica para a população. E nós percebemos que muito daquilo que havia sido dito na segunda-feira não estava sendo consumado na prática. A gente tem informação, doutor, que a OAB vai fazer um pedido aí de uma multa para a empresa Amazonas Energia, num valor aproximado de 20 milhões de reais, e também a não cobrança da energia. Seria, de fato, um absurdo haver cobrança de energia aí nos próximos meses, né? Pelo menos esse mês não deve ser cobrado. Então, pelos próximos três meses, a produção está me informando aqui a não cobrança da energia elétrica. Então, assim, o senhor acredita que a empresa possa ser punida e que não aconteça, de fato, novamente, o que está acontecendo nesses dois municípios aqui no estado do Amazonas? Mariana, é muito importante a tua pergunta porque nos remete a uma ação do passado da Força Tarefa. No passado, nós já tivemos problemas com energia e tomamos medidas judiciais. Mas a ação foi proposta em 2012 e ainda não foi julgada. Então, a Força Tarefa, ela sabendo dessa realidade e do tempo que isso está demorando para ser decidido na justiça, em razão de inúmeros problemas como acúmulo de processos, deficiências estruturais, do sistema de justiça. Então, nós optamos, nesse momento, de tentar verificar em loco para evitar que a população continue sem energia, já que essas medidas não têm eficácia imediata. E a prova é aquilo que aconteceu em 2012, que até hoje não foi julgada a demanda. E o que é mais importante, nós estamos juntamente com o Procon. Então, o Procon tem um papel muito importante nessa nossa ideia, que é conseguir que a empresa crie um setor de reclamação e um setor resolutivo para que as pessoas que sofreram prejuízo, que estão com alimentos perecíveis estragados, com eletrodomésticos também danificados em razão da falta de fornecimento e da oscilação que está acontecendo ainda no município, que reúna esses elementos. O Procon tem um documento que é uma reclamação, que você aponta quais são os seus bens perdidos, e nós vamos tentar com que a população seja indenizada dos prejuízos sofridos até agora. Era essa a minha pergunta agora, doutor. O MP abriu também uma investigação, o MP que faz parte da Força Tarefa, para realmente saber o que aconteceu. E a gente vê as pessoas chorando, a gente viu agora na imagem, as pessoas que perderam tudo precisam ser indenizadas, porque elas não têm culpa do que aconteceu. De fato, é esse um dos trabalhos da Força Tarefa lá nesses municípios, doutor. É, Mariana, e isso é uma questão um pouco complicada. É claro que nós temos uma legislação do consumidor que ela se sobrepõe a qualquer outra determinação de cunho infralegal. Mas existe uma determinação da agência reguladora dos serviços de energia de que o tempo que a população fica sem o fornecimento, ele deve ser indenizado automaticamente pela empresa nas faturas seguintes. Acontece que esse valor, ele até pode ser um valor razoável quando você tem uma paralisação de um dia, desculpa, de uma hora, duas horas. Mas quando você tem uma paralisação de um dia inteiro, e no caso do Girandubi e Manacapuru, indo para o quinto dia, nós entendemos que essa indenização que a própria empresa é obrigada a fazer, ela é insuficiente. Só pegando um exemplo, numa fatura de R$100,00 aproximadamente, sendo que o custo da distribuição seria de 30%, de R$30,00, a indenização por duas horas, mais ou menos, sem fornecimento, é de mais ou menos R$1,50. Então, é muito pouco para quem perdeu todos os elétricos domésticos que tinha, quem perdeu o rancho, porque nós vimos relatos lá de pessoas que dizem, olha, aqui no interior a gente costuma fazer o rancho do mês. Então, o meu rancho do mês, ele foi todo perdido. Sim, é muito complicado. Infelizmente, além dessa situação, a gente tem mostrado aqui na TV em Tempo a questão da falta de segurança. A gente teve informação que a segurança está sendo reforçada lá nesses municípios. Nós mostramos vândalos saqueando o pouco que restou dos comércios, invadindo casas, tentando até a fogo aí, perto de uma distribuidora de gás. Então, está o caos total nessa cidade, não apenas das perdas materiais, não apenas da falta de aula, da falta de alimentos, mas a falta de segurança também, né, doutor? A gente espera aí que esse reforço possa aí deixar essa população que já foi enviado reforços, deixar essa população que já está sofrendo tanto nesses municípios, pelo menos um pouco mais tranquila, né? E essa é uma preocupação muito real, porque eu presenciei dois protestos. E nos dois protestos, o ânimo, o início do protesto, quando nós chegamos para conversar com a população, os ânimos estavam extremamente exaltados, os populares investiram contra a gente, só que nós explicamos que nós estávamos ali representando a Força Tarefa, que já tínhamos conversado com a empresa, ido na usina, e aí a população se acalmou e liberou a passagem. Então, esse é um outro ponto importantíssimo da Força Tarefa, exigir que a empresa mantenha uma linha de contato, uma linha de diálogo com a população. Porque a população que está há quatro, cinco dias sem energia, sem uma perspectiva de retomada desses serviços, ela, obviamente, ela pensa, ou a gente vai tomar uma iniciativa aqui, fazer um protesto, travar a rua, impedir que a população se desloque para chamar a atenção, ou então nós vamos perder toda a nossa plantação do mês. Porque nós também encontramos lá agricultores, e agricultores que vivem das hortaliças que eles estão cultivando. Se não tem irrigação, a mercadoria vai ser toda perdida. A população reclama da omissão da prefeitura também, nesses dois municípios. A Força Tarefa pretende, de alguma forma, fazer com que essa prefeitura entre com uma ação também emergencial para essas pessoas? A prefeitura não é a causadora do problema, mas é óbvio que num momento como esse, tem que estar presente para, de algum modo, minimizar os prejuízos. E a última pergunta que também foi feita, Mariana, que eu acho importante, é, olhando para essa ação coletiva que a OAB, juntamente com outros órgãos, estão tomando a iniciativa de propor, a Força Tarefa também percebeu que quando você condiciona a indenização do indivíduo ao resultado de uma demanda coletiva, isso pode atrasar também, porque é uma demanda mais complexa. Acabei de dar um exemplo de uma que está demorando há oito anos e ainda não foi julgada. Então, a Defensoria, como ela tem essa facilidade de tratado ou individual, nós, embora não estejamos presentes no município do Iranduba com o núcleo da Defensoria Pública, não tem o polo que nós pensamos ainda não foi instalado em Iranduba, é montar, juntamente com o Procon, um grupo para poder receber da população essa demanda e aí entrar com ações individuais, porque não vão sofrer, talvez, a demora de uma eventual ação coletiva. Tá ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Seis Horas Notícias, nesse tema importantíssimo que está acontecendo aqui no nosso estado. E a pergunta que não quer calar, quando é que volta a energia em Iranduba e Munacapuru, hein? Isso aí é difícil de responder, né? É, nós fizemos dois ultimatos. Um ultimato lá naquele momento da crise, para que fossem religadas as ruas onde tem o bombeamento de água, para que a população de Iranduba, principalmente, tivesse água nas suas casas. E um outro pedido de religação na área das comunidades que fazem o cultivo, os agricultores. Isso é uma ligação de quatro horas contínuas, para que eles pudessem se organizar. E a recomendação da Força Tarefa é para que a empresa tenha regularizado os serviços em 48 horas. E aí, se isso não acontecer, com toda certeza, a Força Tarefa, que tem Ministério Público, Defensoria, Assembleia e Procon, nós iremos entrar com uma medida judicial para o restabelecimento imediato da energia. Obrigada mais uma vez, doutor Rafael Barbosa, Defensor-Geral, pela sua participação aqui no 6 Horas Notícias. Obrigado. Olha, a seguir, a gente mostra dois acidentes aéreos no interior do estado. Uma aeronave caiu em Coari. E no outro caso, um rapaz de 17 anos foi atropelado por outra aeronave lá em Ipichuna. E olha, teve os membros amputados. A gente mostra essa situação depois do intervalo. E olha, a gente mostra dois acidentes aéreos no interior do estado.